Filmes de anime. Há quem goste e há quem deteste, mas uma coisa que é inegável aqui, galera, é que a maioria dos filmes de anime shonen possuem vilões de qualidade bem duvidosa. Que delícia, como é bom? Que delícia, que delícia, crede? Então vem comigo, porque hoje nós iremos falar sobre os vilões mais bucha dos filmes de anime. Aqueles vilões patéticos que com certeza demoraram uns 10 minutos pra criarem toda a lore dele. Se é que dá pra chamar aquilo de lore. Mas primeiro, já vai deixando o seu like pra fortalecer, porque ele é bem importante. Também se inscreve no canal, ativa o sininho e me segue lá no X. Ok? Então sabendo disso, vamos parar com a enrolação e vamos logo pro vídeo. Fala galera, eu sou Biel Maximoff e você está no Viajante Galáctico. E seguinte, Wolfram, My Hero Academia, dois heróis. Para eu falar a verdade, os filmes do My Hero Academia nunca foram lá a grande coisa. Eles até tem cenas maneiras, mas no geral eles são bem esquecíveis. E o ponto mais baixo desses filmes normalmente são os vilões que literalmente só estão ali porque o filme precisa ter cena de ação. E o escolhido pra aparecer nesse vídeo é o Wolfram. O vilão do primeiro filme do My Hero Academia, que é aquele tipo de antagonista que você não lembra de nada sobre ele, exceto a forma como ele é derrotado, que de fato é bem legal. O roteiro até fala que ele tem um envolvimento com o Wolfram, que é o grande vilão do My Hero Academia, pra meio que provocar aquela sensação de perigo artificial em quem tá assistindo. Só que o problema é que o Wolfram não tem presença alguma. Ele não tem carisma, ele não tem personalidade, ele não tem um único traço marcante, ele é só um vilão aleatório que existe. Ele até tem os poderes maneiros de controlar o metal, mas de resto ele é extremamente genérico. Até a motivação dele é rasa, sabe? A única coisa que ele quer é encher o rabo de dinheiro. O cara é o seu siriguejo, tá ligado? Eu sou um homem simples. Eu só quero entupir o meu furico de dinheiro. É um vilão tão esquecível que eu só vim lembrar dele agora pra fazer esse vídeo. O Wolfram é praticamente um NPC que chamaram de vilão, é um personagem 100% meia boca, o cara é uma planta. Agora, eu sei como aumentar o preço desse dispositivo. Eu vou poder cobrar o quanto quiser se eu conseguir matar o herói número 1. Tenho dinheiros. Soque no cu. Ichidati, Naruto e os Guardiões do Reino da Lua Crescente. Nossa, que filme ruim, cara. Uma coisa que é consenso é que os vilões dos filmes do Naruto são intragáveis. Até os filmes que são bons, eles conseguem ter vilões idiotas. Mas o Ichidati, ele é especial. Eu queria tirar minha raiva nele agredindo esse cara, meu irmão. Ele é um vilão do filme 3 do Naruto clássico, que pra muitos é considerado o pior filme da franquia Naruto. Sinceramente, eu acho o filme da prisão de sangue pior, mas esse aqui não fica muito atrás, não. E o vilão de Os Guardiões do Reino da Lua Crescente é uma das mais puras e genuínas personificações do que é um vilão bucha. Só de olhar pra cara desse puto, tu já nota que isso aqui é um personagem genérico e sem alma, feito por um estúdio que tá tentando emular o estilo artístico do autor original. Apesar dele ser o grande vilão do filme, ele não é o principal antagonista da história. Na verdade, ele é um mercenário que foi contratado por um ministro que queria dar um golpe de estado no Reino da Lua. E a missão dele era matar o Rei Verdadeiro e toda a sua família. Tomar o reino, basicamente. Então, resumindo, o super vilão desse filme é um pau mandado de um outro cara. O que não seria um problema caso o Ichidati tivesse uma boa história como o Zabuza, por exemplo. O que é óbvio, essa não é a realidade do nosso vilãozão aqui. Eu sou merda! A única lore que a gente sabe dele é que ele era um ninja renegado e tava passando necessidade, até que um dia o ministro contratou ele pra fazer a missão desse filme e pronto. Essa é a comovente história do vilão, ele passava necessidade. Eu comia calão! E aí você pensa, meu amigo, pro maluco ter sido escolhido pra matar um rei e tomar um país no mundo de Naruto, é porque esse maluco deve ser um ninja bem brabo mesmo, né? É, eu não colocaria tanta esperança se eu fosse você, jovem. Tipo assim, realmente, pra fazer uma missão dessa o cara tem que ser muito brabo. Só que esse indivíduo aqui, além dele ter uma habilidade merda, ele ainda por cima tem uma outra cartada que é tão roubada que faz até mesmo um vilão horrível como ele ter grandes feitos. Ele tem o roteiro do lado dele. O grande truque desse maluco é basicamente cortar um inimigo com uma kunai envenenada que acaba deixando o oponente meio lento. E se aproveitando disso, ele vai lá e transforma a vítima em pedra com uma luvinha vagabunda que ele tem. A luva dele consegue fazer umas maluquices com pedra e... É só isso! Quê? O cara tomou um país e deu um cacete no Kakashi com um veneno e uma luva! Que roteiro é esse, bicho? Na época eu escrevi uma carta pro cara que fazia Naruto e falei que tava errado isso daí. E ele é tão bucha que no final ele ainda conseguiu ser morto pelo Naruto que mete um Rasengan na cara dele enquanto o próprio Naruto tava montado em cima de um gordo. Eu quero ir embora, vamos encerrar! Puta que pariu! Não bastando o cara tomar uma surra do Naruto criança que só tinha uns três jutsu, o Naruto ainda montou em cima de um gordo pra matar ele, cara. Na moral, que vilão bucha do caramba! A extinção tem que chegar pra esse cara, véi! Beer King, One Piece Clockwork Island Adventure. Esse aqui é um dos filmes mais antigos e obscuros de One Piece. Ele sequer ganhou dublagem, por exemplo. E o grande vilão desse filme, ele é bem... Tipo, visualmente ele é um vilão padrão de One Piece, só que o que me incomoda bastante é justamente o fato dele ser extremamente idiota. Basicamente, ele dominou a ilha Clockwork, que é uma ilha de mecânicos, e ele obrigou esses mecânicos a construírem pra ele uma arma de destruição em massa chamada Canhão do Rei. E com essa arma, ele vai navegar pelos mares e vai usar ela para poder se tornar o Rei dos Piratas. É... O grandioso plano desse idiota é usar um canhão pra se tornar o Rei dos Piratas. Boa sorte! O último que tentou fazer isso não terminou muito bem. E além de ter esse plano estúpido, esse Beer King ainda por cima é um gato raivoso, porque ele passa o filme inteiro tentando casar com a Nami, ele fica maluco quando vê a Nami e fica tentando conquistar ela, e aí no final, quando ela rejeita ele, ele fica muito puto, ele mete uma porrada na Nami, e depois ele ameaça que vai matar ela. Tudo isso porque o cara tomou um toco. Sem falar que ele ainda conseguiu a façanha de ser morto pela própria arma que ele ia usar pra ser o Rei dos Piratas. O maluco morreu pra própria arma, cara. P*** que pariu, que vilão burro, velho. Tu é um beta! Tu é beta, cara! Lucifer, Cavaleiros do Zodíaco, os Guerreiros do Armageddon. Ou a Batalha Final. Cara, quando eu era criança, eu adorei esse filme e achei a coisa mais genial do mundo. Eram os Cavaleiros de Atenas saindo na mão com o próprio Capirota em pessoa. Como que isso não era irado, tá ligado? Minha avó me vendo assistir Cavaleiros do Zodíaco, os Guerreiros do Armageddon, quando eu era criança. Vai queimar! Vai queimar com o sonho de Jesus! Só que aí, quando eu era adolescente, ali por volta de uns 15, 16 anos, eu resolvi reassistir esse filme de novo. E foi aí que eu me toquei que esse filme dos Guerreiros do Armageddon, na verdade, era péssimo, o roteiro não faz o menor sentido, e o Lucifer era um vilão horroroso. Meu amigo, que filme ruim! Por ser quem ele é, você até pensa que ele vai aprontar umas coisas bizarras com os Guerreiros de Atenas. Tipo, o início do filme já começa com os capangas dele matando os Cavaleiros de Ouro como se não fossem nada. Então imagina o quão sinistro esse cara é. Sendo que não, ele não é sinistro. Ele parece mais uma fusão do John Bon Jovi com uma boneca Barbie. Até maquiagem esse porra usa. E ele não faz nada no filme inteiro. Ele quer matar a Atena porque no passado ela foi uma dos deuses que deu uma surra nele ao longo da história. Só que em vez desse mané matar a Atena logo... Não, Atena! Você não vai morrer tão fácil, não! Você vai subir toda essa torre aqui pisando em espinhos, e aí quando chegar no final, aí sim eu te mato. Que ensinação esse bicho! Aí o filme inteiro é esse comédia sentado numa cadeira enquanto Atena pisa em espinho. E ele sequer chega a lutar durante o filme, cara. Aí no final, quando ele finalmente levanta da cadeira, o Ceia veste a armadura de Sagitário como em todo o santo filme de Cavaleiros do Zodíaco, faz uma oração pra Deus e mata o pata rachada com uma flechada no peito. Ah, bicho, quero matar, bicho! Nem teve luta, bicho! O maluco ficou sentado o filme inteiro e quando finalmente levantou da cadeira, ele morreu com um golpe, bicho! Um golpe, mano! É muito bucha, cara, não tem nem o que falar. Eu farei com que você deixe de existir para sempre! Volte para o inferno! Lucifer! Não! Não faça isso, Pegasus! Covarde, filha de uma puta! Broly, trilogia do Dragon Ball Z. Olha só, chegou a hora da gente falar do Cell Max dos anos 90. Os caras ficam putos quando eu falo isso, mas é a verdade, foi mó aí. Tá achando ruim? Vem aqui, glube, glube! O Broly da Toei, também conhecido como o Broly do Dragon Ball Z, ele tem quase todas as características de um vilão bucha. Ele não tem um visual ruim, até porque foi o próprio Akira que fez o design desse cara e realmente ele é bem estiloso. Agora o resto... O filme dele é um lixo, a animação do filme dele é ruim, a motivação do Broly é uma piada, ele é uma tábua como personagem e ele morre de um jeito tosco. O único motivo pra defenderem esse boneco é porque ele tem uma skin maneira. É só por isso! É um boneco ruim com design legal. O Broly é um Saiyajin. Quando bebê, ele sobreviveu a uma tentativa de assassinato e agora ele dá rolês por aí com seu pai destruindo coisas pelo universo porque o Broly é um doente. Ele é mal porque sim, ele gosta de ser mal e isso faz ele feliz. E ele tem um ódio mortal do Goku porque quando eles eram bebês, o Goku chorava muito alto e o Broly não gostava. Não tô zoando. O Broly tem um ódio mortal do Goku porque quando ele era bebê, o Kakaroto atrapalhava o soninho dele com um choro ensurdecedor. E isso traumatizou tanto o Broly ao ponto dele ficar completamente descontrolado só de olhar na cara do Goku. E esse cara tem fãs ainda! E a personalidade dele, meu amigo? Sabe o Cell Max do último filme do Dragon Ball? Que é um bicho sem cérebro que só bate e grita? Então, imagina o Cell Max do jeito que ele é, só que sendo um Saiyajin e falando Kakaroto. Broly do Dragon Ball Z! É só isso que ele faz, ele bate e grita e fala Kakaroto. Você está falando merda, seu Nutella! O Broly do primeiro filme, ele fala sim! E ele tem frases de efeito incríveis que deixava todo mundo com medo! Ele era brabo! Você é uma mentira do caralho! Ah, é mesmo? Então vamos dar uma olhada nas melhores frases de efeito do Broly. Tem até um compilado aqui, então vamos dar uma olhada. Broly não dá pra ser mais racional! E o que é ser racional? Eu sou o monstro infernal, é? Está enganado! Sou o próprio demônio! Uau! A grande frase de efeito do Super Broly aqui, vilão raiz de Dragon Ball, a frase que mostra que ele é mal de verdade, é ele falar que é o diabo. Nossa! Agora sim eu me convenci que ele realmente é uma ameaça. Ele falou com todas as letras que ele é o próprio Cramunhão. Só pessoas realmente ruins falam isso. O maluco é perigoso, galera. Cuidado! Ele falou que é o Kakaroto. Olha o demônio! Ah, mas o Broly novo também só grita quando está lutando. E você não fala nada, seu Nutella. O Broly novo é praticamente o Hulk. Se ele ficar com raiva, ele perde a sanidade. É dito que ele literalmente age como um Osaru quando ele perde a consciência. Então você quer que ele fale o quê, bicho? Eu não sou racional! Pô, eu tô vendo que ele não é racional. O cara é um Osaru, cacete! E esse merda aqui? Qual a desculpa pra ele ficar... O filme inteiro? Ah, esqueci. É porque ele é o demônio. Ele é o pata rachada. É o diabo! E isso que eu tô falando só do primeiro filme. Porque no segundo e no terceiro, esse desgraçado não tem uma única linha de diálogo. Ah, mas ele tem outras frases de efeito também. E elas são incríveis. É mesmo? Então vamos dar uma olhada, então. Mais um inseto nojento disposto a morrer. É isso aí. Naturalmente, o lixo nunca deixará de ser lixo. Esse cara é o rei do sexo. Nossa, um vilão de Dragon Ball chamando os guerreiros Z de inseto e de lixo. Eu nunca vi isso antes. Você é puro lixo. E como eu poderia deixar de falar da principal frase de efeito do Broly da Toei? A frase que ele mais fala ao longo de três filmes. A frase que o planeta inteiro conhece e que com certeza foi forjada pelos deuses do roteiro de tão elaborada que essa frase é. Senhoras e senhores, a melhor frase do Broly da Toei. Apreciem. O Broly da Toei é um boneco ridículo. E eu falo boneco porque nem dá pra chamar o Broly da Toei de personagem, tá ligado? É como eu acabei de mostrar pra vocês. Ele é só uma coisa. Uma coisa que bate e grita. Não tem diferença entre ele, o Cell Max, o Hildegang e esse bucha aqui que ninguém sabe falar o nome dele. Hachaki, Hachaka. O que muda é a skin e o tamanho. E também tem a diferença de que o Hachaka não tem fanboy que vai vir aqui nos comentários falar que ele é um vilão raiz de Dragon Ball. Já teve gente aqui no canal usando psicologia pra defender o Broly antigo. Meu Deus do céu. Cês acham que eu sou bobo? O cara usando psicologia pra defender um personagem mal escrito. É incrível, cara. Então depois dessa, não tem discussão. O Broly antigo é muito bucha. É um boneco que só grita. Ele conseguiu ser morto pelo poder da amizade e o Trunks ainda deu uma mijada na cara dele. Dito isso, o Broly da Toei é bucha.